Eletrofunk Brasil Em meio ao medo entre o caos que predomina a vida Eles te fazem acreditar até em loteria Tem que ser tudo no formato que eles te impõem Nos estatutos midiáticos que te manipulam Não há vitória pra quem fica em cima do muro Nem pra quem tem medo da luta por sua própria vida E no caminho da conquista pelos nossos sonhos Sangue nos olhos é ter foco no objetivo Eu tô sozinha no meio da rua Minha reza é forte, estou sempre na luta Sem onde quero chegar Sem onde quero chegar Eu tô sozinha no meio da rua Minha reza é forte, estou sempre na luta Sem onde quero chegar Sem onde quero chegar Nas entrelinhas nos impõe sua ditadura Não há respeito, nem piedade, nem democracia Tudo é motivo de piada Até nossa desgraça, mas quando chegam Mas quando chegam todas as contas Sem onde quero chegar Sem onde quero chegar Eu tô sozinha no meio da rua Minha reza é forte, estou sempre na luta Sem onde quero chegar 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 Sem onde quero chegar